Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. E como eu fiz uma abertura aí pra vocês antes de estar aqui na presença do Dr. Augusto, então veio essa pergunta do síndrome de Down. Então, o Dr. Augusto hoje vai começar assim, falando um pouco sobre este assunto. Espero, né? Nem comentei com ele, mas enfim, terminou de chegar. Nós teremos também sobre a degeneração macular. O senhor já falou no programa, mas eu estou com um pouco de medo porque tem esse problema. Será que tem um tratamento para que nós possamos envelhecer com mais qualidade de vida, Dr. Augusto? Então, tem essas perguntas. Doutor, se aparecer nuvens escuras, nuvens de rabinho, eu achei engraçado a fala, colocou, mas é mais ou menos parecida, porque eu também vejo assim. Isso pode ser uma mosca volante, que o senhor já falou, ou pode ser uma outra doença mais grave. Tenho miopia e o grau bem elevado. O meu óculos é de grau elevado. E se caso eu fizer cirurgia, o problema termina ou só ameniza? Bastante depende. Essas são as perguntas para o nosso Dr. Augusto no dia de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem, pessoal de casa. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Depende do horário que vocês assistiram. Passa, passa a qualquer momento, passa no nosso canal lá no YouTube. O Dr. Augusto está com todas as matérias lá no nosso canal no YouTube. Pode entrar lá, se inscrever, dê um joinha para a gente e pode deixar as suas perguntas. Muitas pessoas deixam perguntas lá no meu canal, mas tem muitos também que gostam de mandar por e-mail. E também, claro, nós temos o Instagram, que é de trabalho e as pessoas enviam também. Isso é muito bom e eu fico muito agradecida. Doutor Augusto, então vamos lá. A mamãe, Maria Helena, eu tenho um filho de 8 anos, com síndrome de Down. E ela pergunta, por que a visão de uma criança que é portadora da síndrome de Down é tão delicada? É uma pergunta interessante, porque a relação entre síndrome de Down e ceratocone é uma relação bem estudada. A gente sabe que os pacientes com síndrome de Down, com a trissomia, eles têm uma chance de ter ceratocone bem maior do que a população normal. Provavelmente está ligada às alterações do colágeno que vem junto com essa alteração. Então, o colágeno é uma fibra, que é uma fibra elástica, que tem todo o nosso corpo, ele tem vários tipos de colágeno. E a gente sabe que determinadas alterações genéticas podem causar diferentes produções ou diferentes estágios desses colágenos no organismo. E quando esses colágenos são feitos de maneira diferente, às vezes a resistência de cada tecido muda. A gente vê que eles têm uma hiper elasticidade, eles têm um alongamento maior, eles têm uma junta um pouquinho mais flexível que o normal. E a córnea tende a fazer essa alteração, que é o ceratocone, que é um tipo de astigmatismo irregular, que é difícil de corrigir com óculos e que pode ser progressivo. Então, é muito importante para os papais e mamães dessas pessoas, desses portadores, deles cuidarem para que essas crianças não cocem os olhos. Até adultos, às vezes, eles coçam os olhos mais do que o normal. E o ato de coçar faz com que esse problema progrida. Então, não coçar os olhos, procurar os oftalmologistas e cuidar dos olhinhos deles mais do que o normal. Mais do que as crianças, mais do que a gente recomenda às crianças. Eles têm que ter uma atenção mais especial ainda. Mas toda criança deve. Se a criança coça os olhos, procura o oftalmologista, coçar o olho é um risco grande para fazer ceratocone, mas neles em especial, mais sensíveis ainda. É verdade, porque a gente coçando muito os olhos também pode estourar aquelas veinhas e ficar teu olho todo vermelho. Nossa, está sangrando o meu olho. Até descolamento de retina pode acontecer por causa de coçar os olhos. Então, tem uma coisa que você tem que cuidar mesmo. Agora, o ceratocone, doutor Augusto, essas crianças que são portadoras do síndrome de Down, elas, só porque elas são portadoras, que pode acontecer com elas ou pode acontecer com qualquer criança? Não, isso é com qualquer criança. A chance deles é maior. E a chance deles que é maior. Maior do que a população normal. Então, assim, a gente vê que a chance de acontecer isso na população normal é em torno de 10% a 20%. Neles, chega até 40%. Nossa, então vamos prestar atenção, né? Os pais aí prestem bem atenção, então, nas suas crianças. Degeneração macular. Você, o senhor já falou no programa da Tamiris sobre a degeneração macular. Agora, eu quero saber se tem tratamento e se possamos envelhecer com mais qualidade de vida. Sim, existem vários tratamentos para os diferentes tipos de degeneração macular. Não é um tipo só. Tem mais de um tipo. E antigamente existia um tratamento só para a degeneração úmida. Agora existem tratamentos para a degeneração seca. Eu vou pedir que vocês conversem com o Paulo sobre esse tratamento, que é uma coisa que ele tem muito carinho, que a gente tem aqui no Oftavita. Esse tratamento que, no caso da DMR seca, é uma coisa revolucionária, que chegou no Brasil há um ano e a gente já tem aqui disponível. E ele vai explicar melhor para vocês como que é esse tratamento aí. Então, gente, tem tratamento, tem, procure um oftalmologista, tem bastante coisa a ser feita nesse sentido. E a gente tem esse aí, que é o Valeda, que o Paulo gosta muito de falar, porque ele foi um dos primeiros a ter aqui na região toda. Acho que até no Paraná foi um dos primeiros. É tão gostoso quando nós temos essas novidades, né? Principalmente, é claro, é tudo, mas com a nossa visão principalmente. Se aparecer nuvens escuras no olho, tipo um rabinho escuro, doutor, uma nuvem, pode ser mosca volante ou pode ser um outro problema mais grave? Mesmo a mosca volante pode ser o início de um problema mais grave. Então, mesmo que você tenha uma mosca volante, é bom você procurar o oftalmologista. Agora, é mais grave quando essas manchas aumentam, quando elas são mais de uma, quando elas são grandes, que atrapalham a visão, e quando elas vêm acompanhadas de flashes ou relâmpagos. Tem gente que vê a mosquinha e daí fala, nossa, parece que eu vi um flash. Ou então, no quarto escuro, vem um piscar de luz, assim, num quarto onde não devia ter. Esses sinais são sinais em que a gente deve ficar muito atento. Mas mesmo que você tenha essa mancha, que seja só uma mosca volante, é melhor ver o fundo de olho, confirmar esse oftalmologista que pode ter envolvimento da retina junto. Então, nem sempre é só uma mosca volante. Agora, a toxoplasmose também causa isso, não causa isso? É, nesse caso foi o que eu falei, daí a mosca, daí vão ser mais, porque o que a toxoplasmose... Então, a toxoplasmose, isso, a mosca volante? A toxoplasmose, ela produz lá dentro do olho, um, é, tipo, ela mistura com o gel do olho um líquido branco. E daí se formam vários pontos de condensação. Então, atrapalha bastante. Então, o paciente que tem toxoplasmose, ele vê muitas moscas. Isso aí, você falou, nossa, tá parecendo até que tem umas umas que são a névoa, vai uma teia. Quer dizer, o troço mais importante, mais exuberante, pode ser toxoplasmose. Normalmente, vem acompanhada de dor por causa da uveite, da inflamação do olho, mas pode, às vezes, passar só pela turvação visual. Por isso é importante procurar também. Isso causa na retina? A toxoplasmose é uma doença da retina. É uma doença da retina? Na verdade, o toxoplasma gondi, ele é um parasita intracelular e ele vive dentro das células, né? E quando ele eclode, quando ele sai dessas células, o taquizoíto, que é uma forma dele que procura outras células, esse protozoário, quando ele faz essa saída das células e começa a procurar as outras células, ele causa uma inflamação no tecido muito grande. E essa inflamação libera as células inflamatórias do organismo. Essas células inflamatórias do organismo, elas opacificam os tecidos. Elas inflamam, incham os tecidos. Então, a reação inflamatória causada por essa reação a essas células que se liberam ali dentro é que causa todo o estrago em volta. E ela pode acontecer em 20% dos pacientes que pegam a toxoplasmose na retina. Mas, geralmente, na maioria dos pacientes, ela vai ter linfadenopatia, geralmente serve causa um fonodo dolorido no pescoço e pode cursar com febre, adinamia, a falta de vontade de fazer as coisas, e ser a toxoplasmose, sem ter a parte retiniana. Dos pacientes que tiverem isso, 5, às vezes até 20% em alguns casos, em alguns estudos dizem, podem ter a forma retiniana, que daí é que vai causar esses problemas na visão, assim, que são bem importantes. Agora, hoje tem transplante de várias situações. Tem de ríndia, tem de pâncreas, tem do coração, pulmão, tem pele e dos olhos. Então, o problema de tudo que mexe com neurologia, neuro, é fazer a inervação pegar. Então, assim, esses dias teve um transplante de um paciente que fez um acidente gravíssimo, ele fez um tipo de degola num acidente. Então, cortou o pescoço dele no acidente, eles conseguiram reimplantar esse pescoço. Então, se o paciente está vivo, a parte vascular, a parte muscular, foi toda recomposta. Mas o problema é que eles não conseguem fazer os neurônios entrarem no mesmo lugar, crescerem no mesmo lugar. Então, movimentação para esse paciente não vai ter. No olho, a mesma coisa. Se a gente for transplantar, eu consigo transplantar essa área avascular, que é a córnea. Eu consigo tirar isso aqui e colocar uma no lugar. Por ser avascular, a chance dele pegar é muito maior do que os outros tecidos que têm vasos sanguíneos envolvidos. Eu consigo trocar esse cristalino, esse cristalino dentro do olho, que é a cirurgia de catarata. Então, eu consigo trocar essa parte de dentro do olho. Eu consigo, às vezes, fazer alguma prótese de íris. Quando o paciente perde a íris, eu consigo colocar uma prótese aqui e fazer a substituição da íris. Claro que não com as mesmas funções. Eu consigo mexer na retina desde que eu não toque na retina, que são as cirurgias de retina. Agora, se eu cortar isso aqui, que é um monte de nervinho, axônio, que vão lá para o cérebro. Se eu cortar esse cabinho, acabou. Cortou esse cabinho. Acabou todas as funções? Acabou todas as funções. Eu posso refazer a vascularização, posso olhar esse olho e estar anatomicamente normal aqui dentro. Mas se esse cabinho for seccionado, acabou a visão. É isso aqui que leva lá para o cérebro a informação do que foi captado aqui dentro. Nada disso aqui consegue ser regenerado. Isso são células neuronais. Os neurônios são muito sensíveis e a gente não consegue fazê-los crescer. Eles não são células que têm essa replicação. Não é comum haver replicação neuronal. A gente sabe que alguns tecidos neurológicos podem regenerar de um jeito limitado. Mas a gente não consegue fazê-los regenerar. Diferente de células de outros órgãos, como o fígado mesmo, que ele consegue se regenerar em 70%. E o neurônio não se regenerar. A gente não descobriu ainda como fazer isso. E a gente não tem muitas esperanças com as células-tronco, né? Que o pessoal falou. A gente imagina que a recuperação... É uma grande esperança. Hoje em dia a gente pensa que a recuperação dos pacientes com problemas neurológicos vai se passar através de exoesqueletos. Fazer uma ligação entre o cérebro e o corpo e o cérebro e o corpo através de exoesqueletos. Aquela... Aqui tem um brasileiro que fez aquele exoesqueleto. Ficou bem famoso. É uma das pessoas que está na frente nessa pesquisa. E, assim, provavelmente a parte neurológica vai ser por aí. Uma mistura de tecnologia e transmissão neural. Provavelmente a regeneração celular vai ser uma coisa que não está num curto período de tempo. As células-tronco, cada vez mais a gente patina no caso delas. Patina e não se fala tanto também como... Tempos atrás. A gente achou que fosse o futuro, né? Aí o pessoal investiu bastante nisso. Mas ninguém conseguiu fazer a célula-tronco crescer do jeito que deveria. Então todas as aplicações que a gente tentou para as células-tronco não foram bem. Puxa vida, né? Mas tem os milagres também, sempre. Sim, com certeza. Eu sempre faço milagres, opero milagres. Claro, tem sempre gente que faz... Eu estou sempre esperando. Faz recuperações que a gente não imagina, né? É assim, é que... É que a gente sabe que vai funcionar, sabe? Essa parte exoesqueleto tem avançado tanto. A gente sabe que vai funcionar. Que a pessoa vai conseguir pensar... Ó, tem uma pesquisa que fez uma pesquisa da parte visual. Eles conseguiram reproduzir as imagens que o paciente viu através de eletrodos colocados na cabeça. Eles fazem uma ressonância e eles descobriram que parte do cérebro que funciona durante o ato visual. E eles conseguiram reproduzir as imagens através de inteligência artificial. Então nós estamos mais próximos de conseguir gravar as imagens que nós vimos no dia em um HD do que de fazer essa replicação neuronal. Então assim, a gente está mais próximo tecnologicamente das coisas do que através desse crescimento celular. É claro, tem coisas genéticas que a gente consegue fazer que foram essas RNA mensageiros. Essa técnica foi muito revolucionária que permitiu que fizessem as vacinas, né? Em tempo recorde. Essa técnica vai permitir que a gente trate muitas doenças genéticas. Tá? Então, gente, o pessoal que tem doenças genéticas, a gente sabe ali que a gente tem uma tesourinha de cortar gen ali que funciona bem e pode repor esses genes. Mas daí as células vão se replicar no mesmo lugar. A gente não está conseguindo fazer, colocar uma célula lá e pedir para ela crescer de uma maneira, que seriam as células-tronco, né? Mas as técnicas de RNA mensageiro para tratamento de doenças genéticas, já temos até remédios que funcionam de maneira genética. tem uma aplicação para a retina que foi a primeira que foi feita usando o RNA mensageiro que serve para retinopatia de Leber, a maurose de Leber, que é uma doença neurológica que destrói esses nervos. Se a gente pegar essa doença no começo, eu consigo fazer um RNA mensageiro lá, trocar essas células e impedir a morte desses neurônios. Eu não consigo fazer eles crescerem de novo, mas consigo impedir que eles morram. Mas você dá uma injeção de ânimo neles. Dá uma injeção de ânimo neles. Então, assim, tem muita coisa, muita revolução aí por vir, tá? Mas tem alguns caminhos que a gente pensou que ia trilhar mais rápido. Ia dar super certo e não deu. E os caminhos mudaram. Mudaram, mas que não deu. Está muito lento, né? Nós gostaríamos de ter algo mais rápido. Tenho miopia e grau alto. O meu óculos é de fundo de garrafa, né? Que nós falamos, né? Que é a lente grossa. Se for fazer cirurgia, doutor Augusto, o problema termina ou só ameniza? Depende. Idade, córnea, vários fatores. Mas existem vários jeitos de operar isso aí. A gente pode colocar uma lente dentro do olho pra corrigir isso. A gente pode trocar a lente original. A gente pode colocar uma lente extra. A gente pode corrigir com laser na frente da córnea. Então, tem várias maneiras de corrigir isso. Depende do grau, da espessura da córnea e da idade da pessoa. Mas dá pra resolver e dá pra zerar. Quanto mais jovem, melhor? Quanto mais jovem, não. A gente quer uma córnea madura. Então, geralmente, pacientes acima dos 23 anos pra pensar numa cirurgia. Só que esse paciente dos 23 aos 40 compensa fazer uma coisa. Dos 40 aos 50, outra. E dos 50 em diante, uma terceira coisa. Então, a idade influencia o tipo de cirurgia que vale mais a pena pra esse paciente. Por exemplo, um paciente de 60 anos e ele tem um grau alto. Vamos operar da catarata. Se ele não tem, daqui a 5 anos no máximo, ele vai ter. Por que a gente não adianta isso? Opera da catarata e corrige tudo ali dentro. Dá pra corrigir. Acho que é uma maravilha. Agora, já é um paciente de 30 anos. A gente não vai operar um cristalino dele. O cristalino dele é funcional. Aí vale a pena laser ou uma lente na frente do cristalino dele pra que ele continue tendo a acomodação que ele tem. Então, depende da idade, do grau, de vários fatores pra saber qual o melhor jeito de corrigir. Mas, hoje em dia, a gente consegue corrigir quase tudo. Que ótimo. O Vita Vita faz tudo isso? Eu faço boa parte dessas coisas. Que bom, gente. Uma boa notícia, né? O Vita Vita. O hospital oftalmológico na cidade de Morano. Então, precisou. É só procurar. Contato está aí no rodapé do vídeo. Terminamos o nosso bate-papo no dia de hoje. Então, por favor, fique à vontade. Pessoal, eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente. Quero avisar que nesse final de ano a gente vai continuar aberto aqui. Então, vai ter gente pra receber vocês, mesmo entre os feriados, tá? O Vita Vita não para, como a BDM de um amigo meu. Então, gente, nós estamos aqui pra recebê-lo. Se precisarem da gente, é um prazer. Eu desejo a vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, tá? Que esse ano, próximo ano, venha cheio de bênçãos. Que a gente consiga um ano mais tranquilo, com mais paz. Amém. E saúde. Que nós nunca mais tenhamos que ver de novo uma pandemia na nossa vida. Na nossa vida. Nem na vida dos nossos filhos. É verdade. Não é bom pra ninguém, né? Isso é um atraso, falo que é um atraso de vida pra todos, né? Porque dá uma bela de uma freada, como aconteceu aí. Mas, muito obrigada. Que Jesus abençoe o feliz e abençoado Natal. E que 2004 venha com tudo aí, né? E ofta a Vita no maior sucesso. Está num crescimento muito bom, maravilhoso e muito abençoado. Então, precisou, é só procurar ofta a Vita. Todos os contatos estão aí pra vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a você, gente. Manda um beijão pra Nat. Com certeza. Pra nossa nutricionista. Eu fico por aqui com o Dr. Augusto. Nós temos mais matéria. Cada dia no Cicred é assim. No Cicred inteiro, fica te esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred, não é só dinheiro. É ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. O Cicredê é uma noite. Muito obrigado. O Cicred. O Cicred. O Cicred. O Cicred.